A abertura do EGEM 2014 contou com várias atividades, dentre elas minicursos e palestras. O evento acontece anualmente e é um espaço de debate científico, divulgação de pesquisas e práticas empresariais, além de ser uma oportunidade de integração entre os alunos e professores do curso de gestão e negócios na Universidade Federal de Uberlândia. Inovação e tecnologia é um tema que tem sido debatido em todas as áreas de conhecimento. E na gestão não é diferente. Hoje nós temos inúmeros desafios importantes em ordem mundial que precisam ser trabalhados. Então nós acreditamos que o trabalho com a inovação, novas práticas de gestão, tecnologia aliada à gestão, pode contribuir grandemente para o desenvolvimento dessas soluções que a gente precisa. Um dos temas apresentados em palestra foi a inovação incremental, que segundo o pesquisador Hélio Lemes, ajuda pequenas empresas a se tornarem grandes negócios. O meu objetivo quando eu falo de inovação incremental é despertar o empresário, o administrador, as pessoas ligadas à empresa, negócios, que a inovação incremental tem tanta importância quanto a inovação radical. E para que você faça grandes transformações, você não precisa preparar uma grande inovação radical. Mas com pequenas inovações incrementais você consegue alcançar um objetivo tão grande quanto. No EGEM 2014 foram inscritos cerca de 105 artigos científicos, que serão apresentados por meio de palestras, minicursos e também apresentação de trabalhos por estudantes e pesquisadores da área de gestão. Nós procuramos desenvolver um rol de atividades bastante rico, em que o participante vai ter muitas opções de atividades concomitantes. Então ao mesmo tempo que ocorre o minicurso, estão também ocorrendo palestras, apresentações de trabalho, oficinas. Então o participante poderá realmente escolher algo do interesse dele, muitas vezes na área específica que ele trabalha ou que ele pretende atuar. João Lucas é estudante de gestão da informação e aproveitou a oportunidade para aprender mais e estar preparado para a área que pretende atuar no mercado de trabalho. Eu decidi para ampliar a imagem de negócio, como o meu curso é o intermédio entre tecnologia e administração, que é o gestão que eu faço. Eu decidi participar para ver se eu posso aprender mais alguma coisa, decidi para onde que eu vou, não a direção, porque eu estou no final do curso. Então eu quero ver o que eu posso aprender, o que eu posso aplicar na minha área, para decidir o que eu vou fazer no mercado de trabalho. E com inovação incremental eu quero aprender um pouco mais, entender como funcionam os processos dentro de uma empresa.